Fala aí pessoal, boa tarde, aqui é o Samuca e hoje o aviso que eu vou falar pra vocês é o seguinte Hoje eu estive no Hospital Márcio Cunha e agora quando você entra no Hospital Márcio Cunha você tem que pagar estacionamento Já não basta o plano de saúde que você paga caro, o consulta você paga caro, você tem que pagar estacionamento também Tá parecendo o Shopping do Vale, você tem que chegar, consumir e ainda pagar estacionamento É lamentável, se você deixa o carro no meio da rua, o Gustavo, o prefeito vai e manda guinchar o carro Agora você entra pra dentro do hospital, você tem que pagar a consulta, você tem que pagar o plano de saúde e ainda tem que pagar estacionamento Teve médico lá que indagaram pra gente que tá pagando até 75 reais por semanal Então pessoal, é um absurdo o que tá acontecendo aí em Patinga Pelo amor de Deus, você deixa o seu carro lá de fora, o cara manda guinchar o seu carro Isso tá acontecendo em Patinga, tá? Em Patinga, aí com o prefeito Gustavo, pelo amor de Deus, né? O pessoal tá ficando rasgancendo aí pra esse prefeito aí, que o prefeito é isso, o prefeito é aquilo Mas pelo amor de Deus, você tá fazendo um punhado de cagada no Vale do Arce e Patinga, né, ô Gustavo? Pelo amor de Deus, né? O hospital, você já paga tudo isso que eu te falei aqui e ainda tem que pagar estacionamento no hospital É uma vergonha Olha o ticket aqui, ó, provar pra você que, ó, tá aí, ó, pode puxar aí, o meu carro é um Corsinha, tá? Ela tá lá nas câmeras lá, tá bom? É um absurdo Você fica lá dentro lá e dependendo do tempo que você fica lá dentro lá, você tem que pagar um absurdo de estacionamento Aí eu questionei a menina lá da frente, lá da recepção, ela falou, né, é pra ajudar a escola do colégio deles Aí eu questionei a menina que recebe esse ticketzinho lá no Mascunha O que que ela falou comigo? Ah não, é pra organizar, manter o estacionamento mais organizado, porque o povo tá roubando carro de funcionário É ela que recebe esse ticket aqui, ó Fala validar o ticket, devia ser igual no Mineirão Você chegou lá, você consultou e tal, você valida lá dentro, lá na recepção, onde você consulta E você não paga nada por isso, tinha que ser assim A realidade tinha que ser assim, né? Agora você deixa o carro cá fora pra não pagar estacionamento O prefeito Gustavo de Patinga manda guinchar seu carro, né? Manda guinchar seu carro, igual ele tá mandando guinchar de todo mundo aí Aí você entra lá dentro, você é roubado, porque você tem que pagar estacionamento É lamentável, tem que parar com essa palhaçada aí, véi Entendeu? Cadê os senhores deputados pra poder bater nesse hospital Márcio Cunha? Né? Ué, a gente já paga o plano de saúde, paga consulta, paga tudo Ainda tem que pagar estacionamento? Eu já sou contra isso no shopping, véi Eu já não vou no shopping, desde quando começou a pagar estacionamento Eu não vou no shopping do Vale por causa disso, né? Porque ir pra Tatinga simplesmente tá virando uma vergonha Todo lugar que você vai lá, você tem que pagar, né? Daqui a pouco pra entrar no supermercado Não vou falar supermercado, não Seja num banco, você vai ter que pagar também uma taxa no banco Pra você entrar, né? Pra você ficar ali dentro ali É lamentável, pessoal Isso tá acontecendo no Vale do Aço Exclusivamente aí em Patinga, Minas Gerais Então, prefeito Você presta atenção, vê o que você pode fazer pela população aí Porque nós que somos de Fabriciano Nós temos parentes aí Outra coisa, a gente consulta aí A gente consome os produtos aí de Patinga, tá? Então você revê esse negócio pra nós aí Porque, sinceramente Isso pra mim Tá cheirando a mesma coisa do É, isso é roubo Me desculpa dizer, isso é roubo, tá? Isso é roubo Você que enchar carro dos outros no meio da rua É roubo É outro roubo seu, né? E esse negócio de pagar estacionamento no hospital É lamentável, é uma vergonha, tá? É uma vergonha Fica aqui minha indignação Eu paguei, mas com muita indignação Eu falei com a menina que eu ia postar um vídeo na rede social Porque eu discordava dessa situação que tá acontecendo no hospital Márcio Cunha Na unidade 2, tem estacionamento Não cobra estacionamento Igual tá cobrando aí na unidade 1 Ele tá bem mais organizado do que na unidade 1 aí Tá? Bem mais organizado do que na unidade 1 Unidade 1 virou uma zona Estacionamento já não prestava Pagando ficou pior ainda Tá bom? É indignação Eu deixo pra você aí, prefeito Presta atenção no que você tá fazendo aí com a cidade Tá bom? Porque senão daqui a pouco O povo vai acabar tirando você daí Pelas cagadas que você tá fazendo aí Tá bom? Aqui Samuca Chacal Eu deixo indignação aí Deixa também sua denúncia aí, pessoal Que esse negócio tem que tirar E você fala de respeito Com os clientes, com os pacientes Você fala de respeito Tanto do hospital Márcio Cunha Como o prefeito de Patinga Um abraço Tchau, tchau Tchau